A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Esses puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado. Jesus está caminhando para Jerusalém. Nessa estrada, ele pode ser recebido ou não. A povoação é de samaritanos e os samaritanos eram brigados com os judeus. Ele pode não ser acolhido, não ser aceito, mas ele precisa ensinar aos seus discípulos. Até hoje há pessoas que dizem assim, Senhor Bispo, seria tão bom que viesse um fogo do céu para acordar o povo porque o mundo está muito ruim, as pessoas estão errando muito, estão aprontando demais, então precisaria de acontecer um fato extraordinário. e ficam impressionadas com o silêncio de Deus. Porque a gente quer que Deus aja segundo o nosso modelo, segundo a nossa cabeça, na hora que nós queremos. E Deus tem uma outra forma de agir. Ele realiza a sua obra com um respeito profundo às leis da própria natureza e, inclusive, ao mistério da liberdade das pessoas. Quero aproveitar para que, no dia de hoje, nós nos lembremos de Santa Teresinha. Hoje é 1º de outubro. Uma pessoa que aprendeu a ser discípula, cheia de mansidão, serenidade, também com muitas lutas interiores, mas essa santa fez de verdade a experiência linda de deixar-se conduzir por Deus, sem violência, sem reações fortes, serena, equilibrada. Que o seu exemplo nos ajude a viver este novo mês, mês das missões, que está começando. Mês dedicado também à Nossa Senhora, em todos os lugares, Nossa Senhora do Rosário, para nós, aqui no Pará e na Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré, grande festa do Sírio de Nazaré, que todos nós nos deixemos conduzir pela graça de Deus durante este período que a providência de Nosso Senhor nos concede. Palavra de Vida Eterna.